Número 2 tá ficando difícil agora eu quero ver 40 Protect Amanci echtou os poderes Segura DJ Vou cocaçar vocês, turno por cima no meu seio DJ! Velocidade 5 da dança do Krell! A dança Krell tem o que expulsar A dança Krell tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é móvel não Eu venho te lembrar que são 5 velocidades A dança Krell tem que ter exposição A dança Krell tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é móvel não Eu venho te falar que são 5 velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim ó dá 4 Não! 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 Vem pro DJ, vou conversar vocês que eu não consigo a número 5 DJ pela cidade 5 na dança E o que é o que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau.